Música Música Então eu gostaria de chamar o Diogo e o Daniel para comporem aqui a mesa, para a gente poder abrir a discussão. Vou fazer alguns comentários bem brevemente, porque essa discussão da segurança alimentar e da segurança dos alimentos, essa questão da comensalidade da cultura, nos provoca demais. E aí eu fiquei lembrando de um exemplo que eu acho que tem tudo a ver com o Brasil, tudo a ver com essa discussão toda, desde a manhã, que é a questão do patrimônio alimentar, esses registros de patrimônio alimentar e uma das questões que a gente teve patrimoniada há pouco tempo é o ofício das baianas de acarajé. Então o que está no livro, que os antropólogos pesquisaram, é que as baianas de acarajé são monumentos vivos da cidade. Então são as mulheres que gerenciam uma produção de alimentos de uma indústria, uma mini cozinha industrial meio que familiar e que vendem essa comida de rua, que às vezes é taxada como arriscada, mas é a forma de reprodução da vida dessas mulheres. Então quando a gente é muito rígido com essa questão de seguir legislação, a gente perde a sensibilidade de adequar as regras, as normas, as situações e quem sabe isso também não tem uma ligação com a geração de riscos de outra natureza, que são os riscos sociais. E de uma outra questão que o Guidens coloca no consequência da modernidade é que viver sempre foi um negócio arriscado e que a gente não consegue manejar todos os riscos sempre. E também existe um mito de que a saúde pode ser perfeita e que isso não existe. Então a gente tem que também lidar com o limite da ciência, o limite do conhecimento e que a gente não vai evitar tudo. E que a gente tem que ser sensível nesse processo. Então eu gostaria de abrir para as perguntas, quem gostaria de fazer alguma colocação, não sei se tem alguma escrita. Dag, por favor. Eu tenho o porta-voz. Eu queria dar os parabéns aos palestrantes, as palestras foram muito boas. E como futura nutricionista e já consciente da obrigação que terei, ou melhor, já tenho para a conscientização de pessoas ou pacientes para alimentação segura em relação à qualidade, haveria um aconselhamento para o sucesso nessa incumbência, quando vimos que a dificuldade é imensa, comprovada tristemente no dia de hoje. No momento do intervalo, nos foi servido apenas produtos ultraprocessados, sem sequer um fruto como opção, uma fruta. Sem um fórum de discussão de segurança de alimentos, essa infelicidade de má alimentação ocorreu, que será do resto da população, que depende de políticas públicas. Talvez essa questão se enquadre melhor em uma crítica à organização e não a uma pergunta aos palestrantes. Bom, eu concordo e eu acho que isso, na verdade, tem tudo a ver com o que a gente discutiu. eu até sou a favor, ainda que eu considero bastante o apelo da alimentação natural, mais in natura ou menos processada, por ser uma pessoa que trabalha com análise de risco de alimentos, eu tenho a seguinte visão, se é para não higienizar as frutas direito, não sirva. Se você não tem espaço para fazer isso, pessoas para fazer isso, local, tempo para fazer isso, se é para servir para fazer pose porque tem nutricionista, não sirva. Estamos lidando com vidas, você pega um micro-organismo desse, tem pessoas como a própria Elk, que ainda está com uma janela imunológica, que pode, gosta de fruta, que eu sei que ela gosta, vai pegar uma uva lá que não foi higienizada, e aí o que acontece? Então, eu acho que sim, é muito importante a gente discutir essa questão da alimentação saudável, da gente diminuir os alimentos ultraprocessados, processados, mas a gente tem que ter uma visão de contexto. Então, trabalhar com alimentos, é justamente isso que a gente está falando, é uma questão de sensibilidade, existem momentos e momentos. Então, a gente não está levantando uma bandeira, e até a professora Patrícia, ela foi muito clara quanto a isso, de não comer mais processados Herol na vida, mas sim que existem momentos e oportunidades e janelas. e aqui de fato a gente não tem estrutura, não estou fazendo uma defesa, mas é que não tem realmente estrutura para fazer essa higienização, vocês sabem, ou se não sabem, vão saber, que os alimentos que muitas vezes são vendidos e higienizados, eles contêm uma série de micro-organismos, diversos estudos têm mostrado isso, então, tanto os vegetais como frutas, então, não as considero inócuas, totalmente seguras para consumo, ainda prefiro o velho método tradicional, compre sua fruta, você mesmo lave, você mesmo higieniza e você mesmo come. Então, se a gente não tem a garantia desses processos, eu realmente sou a favor de não consuma, não ofereça. A gente, então, trabalha numa questão de probabilidade e consequência de risco, em que eu diminuo a minha probabilidade, já que a consequência é igual, e eu trabalho com alimentos que foram submetidos à cocção ou que possuem baixa atividade de água, como os biscoitos, como o próprio pão de queijo, eu reduzo o risco, todo mundo sai bem, todo mundo sai feliz e a gente utiliza o conhecimento da palestra para as nossas ações, sempre fazendo uma ponderação de que momento que eu posso assumir o risco ou devo negligenciá-lo. Aqui, a gente chegou num momento que a gente não deveria assumir esse risco de servir, e de forma alguma eu apoiaria isso, de servir uma fruta sem higienização adequada. Então, eu acho que é um pouco disso, e a gente volta à questão da sensibilidade. É o nosso papel e o papel dessa futura nutricionista, que eu espero que seja minha aluna, porque eu gostei bastante desse posicionamento, ficaria muito feliz se fosse, mas se não for também não tem problema, de que é de fato o nosso papel fazer essa promoção, mas nunca esquecer, eu falo isso sempre em sala de aula, que somos e devemos seres sensíveis e saber quando utilizar, em que momento utilizar e de que forma se utilizar os alimentos. Só fazer uma consideração que a professora Júlia trouxe das senhoras do Acarajé, eu passei por uma experiência outro dia, que eu fiquei muito chocada, que é aquela coisa da sensibilidade mesmo, acho que trazendo um pouquinho o que o Diogo trouxe. Eu recebi um artigo para dar o parecer de uma revista muito bem conceituada, muito bacana, e fiquei muito feliz na hora de receber o convite e fui olhar o resumo e ele simplesmente, vou falar assim, o resumo do resumo, ele dizia assim, tem que acabar com os ambulantes porque eles são uma ameaça à vida. Ele falava isso. E, sabe, aquilo ali me chocou de uma tal forma que é exatamente um pouquinho que a futura nutricionista, agora a Luna, trouxe, e eu acho que a gente tem que se posicionar mesmo aquilo que nos incomoda, aquilo que vem. Então, eu fico muito feliz, porque eu acho que é assim que a gente vai construindo e vai criando, ou a gente pode dizer como um controle social, em outras palavras. e aí eu escrevi para a revista, colocando a minha posição em relação ao próprio artigo e que havia um conflito, realmente, eu tinha um conflito em fazer um parecer em relação àquele artigo. E a gente teve agora uma aluna que ela viveu praticamente dez meses com um ambulante, e ela passava das seis horas da manhã até as dez horas da noite com o ambulante e ia até a casa dele. E a gente entendeu o que é a vida de um ambulante, o impacto social que tem. E a gente sabe lá com as mulheres do Acarajé e quanto... Eu tive, faz acho que uns quatro meses de contato com a nutricionista que faz esse trabalho lá em Salvador. E o quanto ela já fez de atividade com elas, o quanto elas melhoraram, o quanto elas cresceram. Então, é possível, sim. E fica muito fácil cortar o mal pela raiz. A jaque, os ambulantes, a gente já acaba com eles. Então, eu acho que é essa a questão da sensibilidade mesmo. Olhar para o contexto, olhar para o risco social, pensar alternativas. Não dá para ficar pensando só na normatização e como ela é. Como que a gente pode trabalhar isso e não ter risco? E por isso que acho que a gente pode relacionar lá quando a gente falou da resolução da 49, que a gente precisa discutir isso urgentemente. Então, eu acho que tudo isso ele está fervendo dentro das nossas discussões. Mas eu acredito muito que é possível, sim. Eu acho que a gente precisa sentar e conversar. Que dá certo. Tem caminho, sim. Desculpa, Carol. Alguém gostaria de te fazer alguma pergunta? Carol. Boa tarde. Meu nome é Carolina e sou professora de nutrição da FCA. Parabenizo a todos pelas palestras, pela fala. E a minha pergunta vai direcionada ao Daniel, mas se outras pessoas quiserem contribuir. O Daniel terminou a fala com uma pergunta a respeito da promoção da saúde por meio da alimentação institucional ou alimentação coletiva. e aí a gente tem debatido isso um pouco com alguns alunos que hoje, por exemplo, em restaurantes para coletividades, a gente encontra muitas vezes nos bastidores e isso não está visível, a questão dos alimentos ultraprocessados. Então, muitas vezes, em função do custo que nós sabemos que a gente tem que lidar com isso, a gente tem, por exemplo, bebidas repletas de corantes, conservantes, educorantes e etc. E, na verdade, o consumidor muitas vezes não sabe o que tem ali. Então, como é que a gente pode, ao mesmo tempo, minimizar os riscos? Porque a gente sabe que muitas vezes o preparo de um suco vai envolver determinados riscos, em alguns restaurantes não existe água mineral, por exemplo, para esse preparo. e, ao mesmo tempo, promover a alimentação saudável e seguir um pouco do que dizem as diretrizes do guia, que é evitar o consumo dos alimentos ultraprocessados ou processados. Então, só queria chamar atenção em relação a isso e pedir a sua contribuição. Vamos lá. É uma realidade também comum, a gente observa, até trabalhando com a alimentação escolar. aí a gente tem vários fatores que influenciam a escolha de um alimento. Eu acho que o custo ainda é um fator muito ilusório para a realidade do país. Eu não consigo ver se você comprar um steak pronto ou fizer um filé de peito de frango que o custo de um steak vai ser, por exemplo, menor. Não acho que é. Acho que há questões de espaço, estrutura, número de pessoas, que levam muitas vezes essa decisão. Na nossa experiência, a gente visita unidades de características muito similares, a gente vê como o cardápio modifica unidades com administração próxima, cada uma com sua nutricionista, mas com uma gestão em comum. A gente vê bastante diferença no cardápio de uma para a outra, apesar de públicos alvos muito parecidos, enfim. por causa muito de equipamentos e de espaço físico. Eu acho que a gente nunca tem resposta simples para essas questões. Acho que o primeiro é usar um pouco esse processamento, como a Patrícia disse, que é benéfico. A gente pode comprar uma salada higienizada, a gente pode comprar já o filé do peito de frango, o bife. Então, a gente pode usar algo que já o fornecedor entrega, que também tem seu custo, mas aí você tem que pensar se é mais ou menos do que preparar isso na unidade. Acho que isso ajuda a reduzir demanda de espaço, de equipamentos. Acho que a gente é muito pouco criativo no dia a dia do cardápio. Acho que essa talvez seja a maior falha do nutricionista, aqui falando, tem muitos estudantes. A gente tem muito pouco o repertório de técnica dietética, de variação, e isso faz com que a gente caia em soluções muito simples, que a gente não consegue ver com aquele repertório que temos, como fazer um preparo rápido, um preparo adequado ao meu espaço, adequado aos meus equipamentos, porque me falta um pouco esse repertório. Então, acho que isso, na formação de nutrição, a gente precisa discutir isso e ter esse espaço mais para a forma de preparo, para a forma de manuseio. É a mesma questão do sódio, porque se usa muito sal, a gente não sabe usar tempero. É difícil. O cozinheiro nem sempre é uma pessoa com uma formação, geralmente foi treinado em serviço e foi treinado daquela realidade, a gente vai se acomodando a usar tempero pronto, que é um horror, porque deixa todos os pratos com o mesmo gosto, mas a gente tem certas soluções. Então, acho que buscar alternativas dentro de como preparar, como cortar, com fornecedores, acho que tem um leque que cabe dentro do custo mais baixo, indo para o mais alto, porque fica um pouco mais fácil, há opções, acho que tem que se trabalhar com isso, tem que se conhecer essa forma de preparar, trabalhar bem com fornecedores, acho que no dia a dia da unidade de alimentação, seja no trabalho, seja na escola, seja o bom prato, nós temos opções. não é fácil, porque muitas vezes você chega no espaço, ele já tem uma realidade de planejamento que muitas vezes agrada ao cliente, então, como introduzir isso com cuidado, mas eu acredito que é possível, acho que é claro, não há uma resposta única, vai de realidade para a idade, eu acredito muito nessa forma de preparar, de aumentar o repertório do cardápio, aumentar a variedade, as opções de corte, as opções de preparo, e treinar a sua equipe para isso, treinar a equipe daquela cozinha, então, acho que há caminhos e há soluções que são plenamente possíveis, a gente às vezes se esconde atrás, é o custo, é a falta de funcionário, é a falta de equipamento, no final, você pode chegar a um ponto que seja ingerenciável, mas, na minha experiência de trabalho com as UANs, seja pesquisa, seja a questão de estado, a gente muitas vezes conseguiu achar soluções, caminhos muito interessantes. A questão das bebidas, acho que aqui tem que ter um destaque importante, acho que a gente tem um, aí a gente precisa partir para uma questão de educação, porque eu vejo muito para o usuário, o refresco em pó é suco, não é suco, passa longe de ser um suco de fruto, o négton, tem essa confusão, então, você cria uma solução, eu acho que tem duas armadilhas, primeiro a gente introduziu algo que não era cultural, que é comer com bebida, se você pegar, por exemplo, a sociedade americana, você tinha um leite junto com a refeição principal, pode parecer estranho para nós, mas se você pegar até restaurante de coletividade década de 70, década de 80, você vai encontrar o leite ali junto com a refeição, mas não era o nosso hábito, e lá nos Estados Unidos foi sendo substituído pelo refrigerante, pelo néctar, enfim, gradativamente, não é da nossa cultura tão forte ingerir bebida com refeição, é algo muito recente, e eu acho que a gente fez um caminho errado, é até engraçado porque a gente lá no nosso restaurante universitário tirou o suco, que não era suco, era um néctar, enfim, já adoçada, a gente tirou e pôs água, são escolhas, a repercussão foi muito positiva, aliás, acho que essa não foi uma reclamação, há inúmeras, sempre restaurante institucional, sempre há muitas queixas, algumas com razão, outras nem tanto, mas foi muito tranquilo com a nossa comunidade, então acho que há caminhos, e é muito simples se problematizar, olha quantos aqui tem de açúcar, obviamente é uma população universitária, você tem uma faculdade de linguagem, pusemos lá por um tempo um saquinho, olha quantos que você ingere de açúcar era em um copo, em dois copos, o consumo era razoavelmente elevado e foi muito bem aceita a estratégia, então acho que a gente pode caminhar, vamos usar água, não vamos usar nada, usar nada é difícil quando você tem, mas para a gente pensar um pouco, é um hábito muito recente na nossa cultura a refeição com a bebida, algo que a gente incorporou recentemente, então acho que ainda tem trabalhos de reversão e tem como a gente modificar isso, mas é difícil, porque, aí você falou, de fato, aí sim o suco de fruta natural, ele provavelmente tem uma desvantagem de custo razoável, então complica você pôr uma bebida de melhor qualidade, então, vai ficar uma discussão, a nossa opção lá foi trocar por água e acho que foi muito bem sucedido. pessoal, infelizmente, não dá para continuar com a abertura às perguntas, então eu gostaria de agradecer demais o Pences, o professor Júlio, o Marcelo, o Dag, toda a equipe do NEPA, os meus colegas, a Giana, a Caroline, o Diogo, a Elk, o Daniel e a Patrícia, que já foi, gostaria demais de agradecer a presença de vocês, a paciência de estarem aqui até agora, eu acho que o evento foi muito bom, parabéns a todos os palestrantes e é isso aí, obrigada.